Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês essa linda bromélia plantada nesse vaso feito com cerâmica e também quero deixar um lindo versículo da palavra do nosso Deus. Salmos 23, o verso primeiro nos diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então gente, vamos continuar confiando que Deus está no controle de tudo. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Glória a Deus para sempre. Olha pessoal, eu plantei esta linda bromélia nesse vaso. Esse vaso gente, é um vaso feito com cerâmica. Aqui no canal tem o passo a passo. É um vaso muito fácil de fazer e olha como fica perfeito. Dá para plantar qualquer tipo de planta e é maravilhindo. Olha que perfeição. Gente, as bromélias gostam de substrato bem drenável. Elas não toleram substrato encharcado, preferem que o substrato fique sempre úmido. E olha que perfeita ela é, não é gente? É uma lindinha. Essa bromélia, ela fica na meia sombra. E olha como ela está aí, perfeitamente linda. Então gente, eu vim mostrar para vocês essa linda planta nesse vaso maravilhoso, em forma de gratidão a todos vocês que sempre estão aqui assistindo os meus vídeos. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês. E gente, gratidão, gratidão sempre a Deus, pois Deus ele é maravilhoso, ele está conosco, ele é o nosso pastor, ele está cuidando da gente, ele é um Deus fiel, não é? Então gratidão eternamente a este Deus lindo, maravilhoso. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Foi um vídeo bem curtinho, mas para mostrar para vocês essa linda bromélia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!